Irmãos, eu recebi um vídeo aqui inusitado. Sabe aquele vídeo que você fala que coisa estranha, cara. Eu recebi o vídeo de uma sereia que quase morreu afogada. É, uma sereia que quase morreu afogada. Vou mostrar pra você aqui e depois desse vídeo eu tenho uma mensagem pra você, muito importante. Olha só que interessante isso aqui, irmão. A sereia estava no tanque. Opa, calma a sereia. Calma, tá ansiosa pra aparecer aqui. Calma. A sereia estava num tanque, nadando. De repente, o rabo dela enrosca numa pedra. A sereia entra em desespero, irmão. Desespero e começa a fazer aquele... Não sai, ela vai e faz uma coisa muito interessante. Presta bem atenção aqui, vou te mostrar agora. Olha só. Ó, a sereia está ali, de boa. Aí ela vai sair do tanque. Ih, enroscou o rabo. O que é isso? Ô sereia, que negócio é esse? Rapaz, deixou o rabo pra trás. De novo, olha só, de novo, ó. A sereia vai sair, de boa, enrosca o rabo. Ih, aí ela arranca o rabo. E vai embora, cara. Irmão, a sereia deixou o rabo pra trás. E como essa sereia, muita gente, nesse final de ano, tá precisando deixar um rabo pra trás. Porque se você não deixar esse rabo pra trás, esse rabo pode matar você. Olha o que diz no livro de Filipenses, capítulo 12, verso 14 e 15. Esforcem-se, gente. Esforcem-se para viver em paz com todos. E para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Agora o 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. O rabo que pode matar o crente é uma raiz de amargura. E parece que às vezes tem gente tão orgulhosa, cara. Tão orgulhosa que prefere morrer afogado, igual aquela sereia quase morreu, do que deixar o rabo pra trás. Preferem viver uma vida morta, do que deixar uma raiz de amargura pra trás. Final de ano tá chegando, irmão, irmã. Tá chegando o momento da festa da família. Tá chegando o momento que você vai ver aquela pessoa que você não viu o ano todo. Mas que lá dentro tem uma raizinha, tem um sentimento, tem uma falta de perdão aí. Atrapalhando você, matando a tua vida espiritual. E você precisa resolver isso. Faça igual a sereia. Sem hesitar, arrancou a cauda e foi pra liberdade, cara. Foi respirar um ar puro. Faça igual a sereia, meu irmão. Deixa esse rabo pra trás. Deixa esse problema, essa amargura pra trás. Antes que essa amargura vire em você um câncer. Deus não criou você pra viver assim. Preso. Acorrentado nesse tipo de coisa. Em ofensa. Em problemas. Não, Deus te criou pra viver em liberdade. Sabia disso? Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 3, verso 13. Palavras do apóstolo Paulo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo fez exatamente o que a sereia fez. Deixou o rabo pra trás. Aquilo que poderia matar ele. As frustrações, as desavenças, os problemas. Deixa isso pra trás, irmão. O passado é passado. Foca pra frente. Ainda hoje você pode ser livre desse problema. Fazendo algo muito simples. E que vai curar você. Perdoando aquele que te ofendeu. Perdoando aquele que te prejudicou. Mas, Vagnão, essa pessoa me atazanou o ano todo. Perdoa ela. Libera ela. Libera esse rabo. Deixa isso pra trás. Prossiga para o alvo que é Cristo. Em nome de Jesus. Que a festa de Natal desse ano seja diferente. Você com o semblante livre. Sabe? De quem está vivendo. De quem está respirando. De quem entendeu o tamanho do favor que foi liberado sobre você na cruz do Calvário. Então, perdoe e libera. Mas não entre mais um ano carregando essa raiz de amargura. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe você grandemente. Que você tenha um ótimo final de ano. E até o próximo vídeo.